Iniciando a entrevista coletiva com o Lucas Lourenço, que chega para reforçar o Botafogo na temporada de 2023. Lucas, a primeira pergunta. Recentemente, o Yuri Alberto disse que você, ao lado do Rodrigo, eram os jovens mais diferenciados da base do Santos. No entanto, ainda não conseguiu se firmar no profissional. Por que isso acontece e por que será diferente no Botafogo? Primeiramente, bom dia. Então, eu também acompanhei a entrevista do Yuri. Eu acredito que cada um tem o seu momento. Jogamos junto a base inteira. Acredito que o Rodrigo teve o momento dele, o Yuri depois teve o momento dele. E acredito que o meu momento vai chegar também. Estou trabalhando para isso. Isso não me intimida de forma alguma. Me faz querer mais ainda, querer mostrar. E acredito que o momento de cada um tem sua hora. E acredito que o meu vai chegar. E estou focado aqui no Botafogo e espero que aqui dê certo. A segunda pergunta para você, Lucas. Com 21 anos, você já foi emprestado por três vezes e retornou ao Santos. Acredita agora no Botafogo mostrar bom futebol e se firmar na carreira? Cara, com certeza. Cheguei aqui no Botafogo com o intuito de fazer um grande ano, uma grande competição. Fui emprestado para outros times, sim. Mas, como eu falo, ainda tenho 21 anos, né? Então, acredito que tenho muita lenha ainda para queimar. Estou rodando, sim. Estou tentando me firmar. Estou buscando meu espaço no meio do futebol. Mas estou tranquilo, como eu falei. E acredito que vai dar tudo certo esse ano aqui no Botafogo. E a última pergunta para você. Lucas, seja bem-vindo. Você acha que chegou a hora de você ser titular e fazer um bom ano no Botafogo? Cara, com certeza. Eu vim trabalhando para isso. Acredito que as decisões o professor vai tomar as melhores possíveis. E eu vou fazer o meu melhor no dia a dia para quando chegar a minha oportunidade eu agarrar e, se Deus quiser, fazer um bom ano e não sair mais.